Oi, meninas! Hoje eu tô fazendo uma coisa totalmente diferente de crochê, meninas. Tô pintando esse joguinho aqui, ó, meninas, de quarto, que eu vou encapar aqui, ó, em cima de tecido. Então, eu tô dando uma demão de tinta, bem rapidinho aqui, porque na realidade já estão pintados. Mas, eu tô dando uma demão de tinta aqui, dando os acabamentos, e vou encapar isso aqui, meninas, com tecido. Certo? Eu vou passar um tecido aqui. Vou encapar com tecido a tampa dos potinhos. Bem de leve, pra não parecer o arranhado, mas, em compensação, eu vou colocar o tecido, como eu disse, né, meninas? Que são esses potes aqui, ó. Esse aqui é a tampa, ó. Então, eu vou encapar a tampinha só. E aqui, esse de cá, é a porta-fralda. Que eu vou, também. Dá uma... Passar uma mãozinha de tinta, também, tá? Tirar os arranhãos e a bandeja. E nós vamos decorar com tecido. Então, a hora que eu vou decorar com tecido, eu vou convidar vocês, pra gente fazer isso juntas. O tecido já tá cortado. Eu cortei três tecidos, como é só para as tampas, eu cortei três pedaços de tecidos... De treze... Treze por treze, tá, meninas? Três pedacinhos de tecido. É? Nós vamos colocar aqui, ó. Essa aqui tá molhada ainda. Deixa eu ver uma seca aqui. Essa aqui. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos trabalhar isso aqui, tá? Então, assim que secar os potinhos, tá? Porque já estavam pintados, eu tava só dando uma demonstração pra vocês. Tá? Nós vamos fazer juntos. E pra você que tá chegando agora, eu sou a Kira do Sonhando Colorido. Se você gosta de novidades, se você gosta de artesanato, já se inscreve no canal. Já compartilha com as amigas também, que sempre eu trago coisas legais pra gente, tá? Muita coisa boa. Muitas novidades. E jázinha a gente vai começar a encapar, tá bom? Bom, meninas. Eu forrei aqui pra não sujar aquela minha base de corte de tinta, porque ela já tá uma... Muito suja, né? E vai sujar mais ainda. Bom, então, olha só. Eu já forrei dois potinhos a tampa só, viu, meninas? Tá vendo? Olha o outro aqui. E agora, nós vamos fazer juntas este aqui. Já dei a medida. Bom, meninas, a medida que eu dei é para esta tampa. Tá? Se a tampa for maior, logicamente, que é outra medida. Certo? Então, a medida é para esta tampa aqui. O tecido que eu cortei. Eu cortei maior... Porque, olhem, ele vai sobrar aqui, sobra aqui, tá bom? E eu quero... É isso mesmo. Eu quero que sobre. Eu nunca corto o tecido da quantia exata da madeira. Então, vamos pegar a cola. E você sabe que sempre é bom a gente trabalhar com pano úmido. Porque na hora que a cola vem na mão da gente, a gente limpa, tá? Para não fazer aquela sujeira. Bom, agora, eu vou colocar desse lado aqui. Vou, meninas, passar a cola aqui. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando é uma superfície maior, é bom você usar um rolinho. Mas, como eu vou fazer, vou demonstrar só essa aqui para vocês. Eu não vou usar o rolinho. Tá? É bom você passar com o pincel, depois vem com o rolinho. Mas, não tem necessidade. Eu vou passar bem mesmo. E venho aqui. E olha. Só em cima, por enquanto. Se tem algum pontinho assim, a gente tira, certo? Olha. O cisquinho, ó. Porque senão ele vai dar diferença no tecido, vai ficar alto o tecido. Bom, fiz isso aqui, ó. Observe que tá bem esparramadinho. E venho. Centralizo. E... Olha, meninas, você viu? Fica bem esticadinho. Se houver necessidade, a gente faz isso aqui, ó. Mas, nem... Vocês viram que ficou esticadinho o tecido. Certo? Agora, nós vamos fazer as laterais. Vou mostrar pra vocês como que eu faço as laterais. Por enquanto, eu não vou cortar isso aqui. Eu corto depois. Certo? Então, olha só agora como que eu faço. Faço aqui, ó. Eu faço assim nos quatro lados, tá? Venho aqui. Faço isso aqui, ó, meninas. Se houver necessidade, como eu disse, pra esticar bem o tecido. E venho aqui com esticar, onde eu passei aqui, tá vendo? Esse outro canto aqui, tá vendo, meninas? E eu venho e faço isso aqui, ó. Chego aqui, ó. Eu faço isso aqui, ó, meninas, ó. Do outro lado, aqui também. Vocês viram? E ele vai colar aqui. E vou fazer do mesmo jeito aqui e aqui. Observe, meninas. Isso é o jeito que eu faço, tá? Eu prefiro assim do que dobrar os cantinhos, porque senão fica muito alto. Com cuidado, para não sujar de cola o tecido. Venho, faço isso aqui, ó. Tá vendo? Que é isso aqui, ó. Que é pra ele juntar aqui, tá vendo? Igual eu fiz nesse aqui. Vou fazer isso agora aqui. Certo? E ele vai ficando assim. Agora, a gente vai pegar uma tesoura e nós vamos cortar os cantos. Olha. Estão vendo? Porque eles estão colados. Nós passamos cola. Vamos cortar os quatro cantos. Agora, depois que a gente corta os quatro cantos, nós vamos fazer isso aqui, ó, meninas. Cortar isso aqui, ó. Vamos cortar bem rente aqui, ó. Nós não vamos colocar pra dentro. Porque se colocar pra dentro, ele vai ficar muito justo na tampa. Porque ele já é a conta aqui. Então, o pano vai ficar bem mais grosso, né? Então, a gente vai cortar isso aqui, ó. A gente segura aqui. Ó, e vai fazer isso aqui, olha. Tá vendo? Os quatro lados. Certo, ó. Vou cortar os quatro lados e já volto. Aqui, meninas. Agora, aqui, eu dou um acabamento com um pouquinho de cola. O pincel mesmo já tá, ó, molhado. Eu faço isso aqui, ó. Pouquinha cola. Só pro tecido não desfiar. Se houver necessidade aqui, a gente passa também, mas não terá necessidade, tá vendo? Porque ele já está colado, certo? Outra coisa, meninas, que eu quero falar pra vocês. Nunca coloque água na cola pra ela ficar mais fina. Porque ele vai manchar o tecido. Feito isso, meninas. Vou pegar o pote. E olha. Vocês viram como ficou esticadinho? Então, os potes aqui, meninas, estão prontos. Bom, a cliente, meninas, ela não quer que enfeite com mais nada. Poderia colocar umas pérolas aqui, mas ela não quer porque é para menino. Então, ela não quer com muitos detalhes. E aqui é a bandeja. Olha, eu coloquei só na frente também. Fiz o mesmo procedimento, certo? Olha. Tá vendo? E aqui a gente vai colocar essa coroa. Só isso aqui. Nós vamos colar. Isso aqui eu vou colar com cola quente. Essa coroa aqui. Certo? Na bandeja. E agora, tem o porta-fraudas. Olha aqui, meninas, o porta-fraudas. Tá vendo? Esticadinho. Tá? E aqui em cima nós vamos colocar também uma coroa. Maior que aquela que eu mostrei para vocês agora mesmo. Tá? E está pronto. Uma decoração simples, delicada. E que ficou nota 10. Eu vou colocar a pistola de cola quente para esquentar. Eu vou colar. E vai estar pronto o nosso kit quarto de bebê. Bom, meninas, eu queria mostrar aqui para vocês que eu finalizei. Eu colei com cola quente, tá? A bandejinha. Aqui, meninas, essa bandejinha vai os potinhos. Que já estão encapados. Certo? Aqui vai os potinhos. Na bandeja. E aqui, meninas, é o porta-fraudas, que nem eu falei para vocês. Tá vendo? Coloca a fraldinha aqui. E a gente retira por aqui. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Tá? Você mesmo pode fazer o seu kit. Você compra isso aqui já pronto, né? Vende nessas lojinhas aí de artesanato. E faz a sua pintura. Pinta da cor que você quiser. Faz a sua decoração. Tá? Então, a dica de hoje é essa, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comente. Você também pode compartilhar com as suas amigas. Tá? Muito fofos os potinhos ficaram. Bem simples. Tá? Espero que a mamãe do Levi goste. Um beijo. Eu acredito que ela vai gostar, né? Porque foi pedido dela esse tecido aqui. Beijo, meninas. E até a próxima.